A obra começou nesta semana, uma ampliação necessária para atender a população que busca por atendimento no local. Nós precisamos tirar de dentro da UPA as pessoas para não acontecer o que nós tivemos aí uns dias atrás, quando nós estávamos com um fluxo muito grande, as pessoas ficarem muito juntas, muito aglomeradas. Então esse espaço aqui vai servir para a triagem para a Covid. A obra deve ficar pronta em poucos dias. De acordo com a secretária, a estrutura está programada para ser finalizada nesta quarta-feira. Depois nós temos os ajustes internos de separação e organização para que logo, logo, no máximo, semana que vem, a gente já consiga colocar em funcionamento. Esta ampliação vai facilitar o atendimento e dará mais conforto e comodidade para a equipe e para a população. O que faz o teste, o que der negativo já sai daqui e vai para casa, o que der positivo passa na farmácia, já pega o remédio, já vai para a sua casa. Aqueles que precisarem, porventura, ficarem na UPA para os cuidados mais especiais, o internamento, já ficam. Então isso vai facilitar tanto para a equipe quanto para os pacientes, dará mais conforto. Uma obra com recursos do município de Pato Branco. Com recursos do município necessária e depois, se Deus quiser, nós não vamos mais precisar desse espaço para a triagem, ela será para outra finalidade também aqui relacionada às atividades, ao processo de trabalho da nossa UPA.